Olá pessoal, eu sou eu, trazendo para vocês mais um videozinho da nossa série Gears of the Leasing Realm, aqui no Honka Impact 3rd, e nós estamos em live, diretamente da beta da 6.6, com a HAIR, Mr. Shariak Dreamweaver, então coisas podem mudar para com a versão final. Já deixei lá, compartilhamento, se eu te tirando aqui, se vocês irem na plataforma minha roxa, e bora para o V da Coelha, no ER. Primeiramente, vamos com os equipamentos da HAIR, vamos estar usando a pre-arme dela, versão pre-javelin, é, ok, é a versão pre-da Prophetic Dreams. E o Full Set Alexandra, se vocês não conseguirem usar esse set full, podem usar o set free to play, mas vai ser um pouquinho mais difícil. De buffs, nós vamos pegar o Boss Hold, que tem um escudo fraco contra dano físico, e vamos pegar os dois buffs de 15, o de Breach, para quando se usa fechável em Chakran e Crystal, e de aumento de dano total, quando se usa Ultimate ou Burst Mode. De suporte, nós vamos com a Snow Sniper e a Valkyrie Chariot. As Valkyries de suporte estão alteradas nessa versão, e agora a Valkyrie Chariot causa Bleed. Lá no andar 10, nós mudaremos a Valkyrie Chariot para BKE, e depois disso, nós vamos mudar para BR. De Seatius, nós vamos começar com a Fabian Seat, e vamos querer pegar a Mebius Core 2, com todos, todos os Enhanceds. Então, nós vamos ir para a Viu-V Core 2, com 1, 2, 3, 4, e pegar todos os Enhanceds dela. E de adicional, vamos pegar a Pardofelis Core 1. De Seatius de suporte, nós podemos ir com Falling the Pastelite, ou começar com Boundless Logos. Aqui nós vamos ter um pouco mais de acesso a dano, e aqui vamos ter um pouquinho de buff a mais, logo no início do jogo. Vamos de Falling the Pastelite, que dá um pouco mais de consistência na RAM. De Seatius de suporte, nós vamos usar a Falling the Pastelite até o fim, então nós vamos mudar para Triumph Gold antes dos bosses finais. De Ego, nós vamos usar a Thousand Nights como inicial, então vamos depois tentar pegar a Forms. Outros Egos são opcionais. O mais importante é a Thousand Tauks, é possível de passar até mesmo sem a Forms. Really? Really? Tá bom, então. Fase 4, eu tô com Forms. É, eu peguei logo na primeira fase. E aí veio uma Nibis e... Vamos lá! É! Não! Jogar com a Rare é extremamente complicado, a gente primeiro precisa usar os suportes. Usar aqui a Weapon Active. Ataque básico, Weapon Active, Ataque básico, Weapon Active. Não me Chemuco, tá &ira! Consegui atingir essa induced! Ataque básico, Weapon Active e Ataque básico. Tive ataque básico. E quem permite isso é a Thousand Toss. Ela que... É o que permite a gente jogar dessa forma. Uma forma extremamente complexa. Extremamente difícil de jogar. É. O pessoal aqui do chat em live tá até falando. Mano, jogar 5x é muito difícil. Eu não sei como o pessoal vai entender jogar dessa forma. Saca. Dessa forma. Só demorou porque eu fiz umas miss play. Andar 7 nós mandamos pra Pseudo Miracle. Porque nós já praticamente completamos a Amíbios. Estamos com Rodentine Twiner de Leap Poison. Cor 2. E um dos Enhancers. Se der certo, a gente vai pegar mais dois Enhancers neste andar. Então, agora nós vamos focar em pegar Guilvie. Que por acaso, a gente tem o X2. Estamos do 1, 2 e o 4 agora. Aliás, 1, 3 e 4. E de Reverie, nós temos Merchant's Philosophy pra aumentar o Shining Silver. Se não conseguir pegar o outro. Que é o de dar mais dinheiro quando derrota os inimigos. Lembrando que a gente não precisa da Ultimate, tá? Quando a gente bate com a Weapon Active, é considerada uma Ultimate. Quando a gente faz esse ciclo, né? Na verdade. Seja feliz! O dia de novo está chegando! GG! Fase 11! Algumas mudanças. Como vocês estão vendo ali no fundinho, eu mudei pra BKE. Ainda continuo com o Pseudor Miracle of Hell in the Past Light. Acabei pegando uns calpas na loja. Além de ter pego todos os Enhancers da Mebius 2. E agora nós estamos indo atrás de Helix. Que por acaso, a gente pegou o 2 em loja, o 1 e o 3 em fase. E consequentemente, o Holistic Helix. Onde a gente vai pegar agora mais 2. E também acabei pegando o Long Trip na loja. Porque sim, além do Shenan Valuable que vem em alguma fase. E aí, eu vou te ver com o Pseudor Miracle of Hell. E aí, eu vou te ver com o Pseudor Miracle. E aí, eu vou te ver com o Pseudor Miracle. Fase 15. eu peguei Abandoned, porque essa fase 15 veio o portal de Kevin, e sim Kevin ativa porque quando a gente usa a Thousand Thoughts o ataque básico 4 é considerado como ultimate então aquele ciclo vai ficar ativando ultimate direto e já que fica ativando direto a ultimate então Kevin funciona ainda continuamos com o além da Pest Light, porque estabilidade Kelp S nós temos só coisas que a gente comprou da loja, depois eu vou botar a BR substituindo essa VC que eu botei agora pra ter um pouquinho mais de estabilidade nessa fase em específico Infinity não teve mudança VCC Tude eu comprei mais alguns Helix, praticamente sem mudança só com a falta de um a herência da VUV que eu gostaria de ter aquele que puxa mais os inimigos mas não tem problema ele é o mais opcional de todos não peguei outras regos e eu comprei Hedgenhot da loja job deложir as seguidas vivendo as pensadas Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.